Não o podia ter feito de outra maneira? Não podemos negar aquilo para que fomos feitos, rapaz. E tu, meu querido trinetto, foste feito para ser um músico. Tu e eu somos artistas, Miguel. Não podemos pertencer a uma família. O mundo é a nossa família. O fogo de ortefísio está a começar. Em breve, a festa vai descer até à cidade para o meu amanhecer espetacular. Miguel, tens de entrar no espetáculo. Vais ser o meu convidado de honra. Está a brincar? Claro que não, rapaz. Não pode ser. Tenho de ir para casa antes do amanhecer. Ui, temos mesmo de te pôr em casa. Foi uma grande honra. É uma pena ver-te partir, Miguel. Espero que morras em breve. Tu percebeste. Miguel, eu dou-te a minha bênção. Tínhamos um acordo, Chamaco. Quem és tu? O que é que isto significa? Oh, ferida! Pensava que não vinhas. Disseste que levavas a minha foto. Tu prometeste, Miguel. Conheces este homem? Conheci-o esta noite. Ele disse-me que o conhecia. Hector? Por favor, Miguel. Põe a minha fotografia. Meu amigo. Estás a ser esquecido? E de quem é a culpa? Hector, calma. As canções que levaste não eram tuas. Foram elas que te tornaram famoso. O quê? Se estou a ser esquecido é porque tu nunca disseste a ninguém que fui eu quem as compôs. É ridículo. O De La Cruz compôs todas as canções dele. Queres ser tu a contar-lhe ou conto eu? Hector, eu nunca quis ficar com os louros. Fazíamos uma bela equipa, mas tu morreste e... Eu só cantei as tuas canções porque queria manter uma parte de ti viva. Oh, que comovente! Vocês, afinal, tocaram juntos, não é? Ouve. Eu não quero discutir. Só quero que corrijas as coisas. O Miguel põe a minha fotografia e eu posso atravessar a ponte. E ver a minha menina. Ernesto, lembras-te da noite em que eu desapareci? Isso foi há muito tempo. Bebemos os dois e disseste-me que moverias o céu e a terra pelo teu amigo. Olha, peço-te que o faças agora. Foi o que ele te disse? Como no filme? O quê? É o brinde do Dono Hidalgo no filme do De La Cruz, El Camino a Casa. Eu estou a falar da minha vida, Miguel. Não, está ali. Olha, vê. Mas no filme, o Dono Hidalgo envenena a bebida. Salud! Veneno! Nessa noite, Ernesto. Na noite em que parti. Andávamos na estrada a tocar há meses. Tinha saudades de casa e guardei todas as minhas canções. Queres desistir agora? Agora que o nosso sonho se vai realizar? É o teu sonho. Tu resolves. Não posso continuar sem as tuas canções, Hector. Eu vou para casa, Ernesto. Odeia-me se quiseres, mas a decisão está tomada. Oh, eu não te vou odiar. Se queres mesmo ir, então despeço-me de ti com um brinde. A nossa amizade. Eu moveria o céu e a terra por ti, meu amigo. Salud! Levaste-me à estação dos comboios, mas senti uma dor no estômago. Achei que tinha sido alguma coisa que comi. Se calhar foi aquele chorizo, meu amigo. Ou alguma coisa que... Bebi. E acordei, morto. Tu... Envenenaste-me. Estás a confundir os filmes com a realidade, Hector. Todo este tempo, sempre achei que tinha tido azar. Nunca pensei que me pudesses ter. Que tu... Como é que pudeste? Hector! Segurança! Segurança! Tiraste-me tudo, ouviste? Seu animal! Vejam se tratam dele. Ele não está bem. Eu só queria voltar para casa! Não!